Bom gente, vamos ao início mais um vídeo para o canal Mente Aberta, tá? Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Coisas da Psicologia E aí eu irei continuar a nossa conversa referente à terapia cognitiva comportamental Aqui trata-se do vídeo 2 Então faz-se necessário que Para que você tenha um entendimento abrangente referente a esse assunto Você assista desde o primeiro vídeo Para que você não comece a assistir daqui E fique meio que perdido no assunto Visto que é uma continuação em ordem progressiva No que diz respeito a ter esse entendimento abrangente, tá? Então, na terapia cognitiva comportamental Qual que é o trabalho a ser feito, né? Qual é que é o objetivo da terapia cognitiva comportamental? Um desses objetivos consiste em trabalhar no setting Para que o cliente, ele distinga entre pensamentos, sentimentos e a própria realidade O que é que acontece? Comumente, ou seja, de forma muito comum Usamos as palavras pensar e sentir como sinônimos E, na verdade, são fenômenos bem diferentes Então, um exemplo Um exemplo bem prático Eu sinto que se eu for a esse encontro Algo de ruim irá acontecer Esse é um pensamento, não é um sentimento Então, não é eu sinto que algo vai acontecer Eu penso que se eu for a esse encontro Algo de ruim poderá acontecer É um pensamento Não trata-se de um sentimento Então, entende a diferença? Bem, o que é que, na verdade, acontece? Muitas vezes, não somos conscientes dos pensamentos automáticos Dos pensamentos automáticos que acompanham os sentimentos Que estão ali, lado a lado com os sentimentos Então, um exemplo Eu posso me sentir triste Depois de receber uma crítica muito negativa Do meu chefe, tá? E eu posso sentir essa tristeza Sem estar consciente do pensamento Então, que pensamento seria esse? Pô, agora ele vai Agora ele não vai me promover E aí eu não vou poder comprar aquele carro Que eu tava sonhando tanto em comprar Você está munido de uma tristeza Sem estar consciente de que a sua tristeza Na verdade, ela está muito associada A o seu pensamento A forma como você tá lidando com essa crítica Então, o que acontece? Na TCC, os clientes, eles treinam essa distinção Entre pensamentos e sentimentos Isso é importante, por quê? Porque o que tu pensa Influencia como tu se sente Tá? Ah, meu chefe me deu uma bronca Né? Me lançou uma crítica muito severa Muito negativa E eu vou usar isso Pra não falhar mais Nesse sentido Pra ser melhor Bem, não tem por que ele me demitir Se ele fosse Me demitir Ele teria feito isso No ato da crítica, né? Eu teria Pelo menos Me deixado Sobre aviso Mas ele só criticou Se ele criticou Deve ter sido Pra minha melhora Então eu vou melhorar Né? Eu vou usar isso Pra não falhar mais Pra ser melhor Então, ao invés de ficar triste Como no primeiro exemplo Né? Você se motiva Para fazer o seu trabalho melhor Melhor do que o que você estava fazendo Então o que é que acontece Tornar-se consciente Das maneiras Que os seus pensamentos Influenciam Os seus sentimentos É um ponto importante Na terapia cognitiva Comportamental Né? Os clientes em terapia cognitiva Analisam As suas próprias experiências Né? Isso aí será Associado a uma mudança No humor E na ligação Do humor Com as respostas Comportamentais Certo? Então É... O que é que O que é que a pessoa Estava pensando O que é que eu Estava pensando Logo antes de Me sentir triste Né? O que é que a pessoa Estava pensando Logo Antes de se sentir triste Com a bronca do chefe A pessoa estava munido Do pensamento automático Eu não consigo Fazer nada direito Ah, eu vou ser demitido Eu não vou conseguir Comprar o carro Que eu tanto queria comprar Né? Então munido Desse pensamento Como é que a pessoa Se sente? Né? Claro que triste Desmotivado Quando você Quando a pessoa Enfrenta esses pensamentos E sentimentos É mais provável Que algo construtivo Aconteça Ou que a pessoa Desista Isso vai defender Da forma Como a pessoa Está enfrentando Esses pensamentos Esses sentimentos Né? Que tipo de comportamento Aumenta A probabilidade De sucesso Né? Então Por exemplo Se a pessoa Não age Como gostaria De agir O que é que vai acontecer? A pessoa Vai ser munida De pensamentos Ou crenças Que serão Autodesmoralizantes Né? A pessoa Vai ser munida De pensamentos Muito perfeccionistas E isso pode Paralisar A ação Né? Isso pode Paralisar A pessoa Pode ficar Estagnada Na vida Porque se Ela está Exigindo Uma perfeição Exacerbada Se ela está Munida De um pensamento Né? Que Exige dela Uma Perfeição Né? Exige Uma perfeição De comportamento O que é que vai acontecer? Isso pode Criar Uma tensão Muito grande Né? E Pode acarretar Em uma estagnação Numa paralisação No que diz respeito As suas ações No que diz respeito A sua vida Devido Ao medo De falhar Né? Como se Para essa pessoa Falha fosse Uma catástrofe Então como Eu já vinha falando Desde o primeiro Vídeo O que é que acontece No âmbito Da terapia Cognitivo Comportamental Né? Tudo está aqui Tudo está Na forma Como você Interpreta Como você Lidar Com a determinada Com a determinada Situação Com um determinado Acontecimento A catástrofe Da tua vida Não vai estar Num acontecimento O acontecimento Pode ser O mais trágico Possível Pode ser o mais Trágico possível Mas a catástrofe Mas a catástrofe Vai estar Em como você Vai interpretar Esse acontecimento Em como você Vai lidar Com esse acontecimento Né? Você vai se munir De pensamentos Pessimistas E vai lidar Com esses acontecimentos Dessa forma Munidos de pensamentos Pessimistas Ou você vai ver Isso como Um aprendizado Como uma lição Né? Então a terapia Cognitivo-comportamental Ela objetiva muito Né? A questão Da mudança De pensamentos A mudança De como você Interpreta Os acontecimentos Que estão Diante Da tua vida Claro que isso Num processo Como eu já falei Anteriormente Num processo Muito lento Tá? Nada acontece Da forma De forma Rápida Dentro de um Sete Terapêutico Né? Isso exige Uma certa Um certo Tempo Um certo Processo De terapia Para que assim Os resultados Possam Emergir Possam surtir Um efeito Na vida Do cliente Tá bom? Bom, então é isso Espero que vocês Tenham gostado De mais essa sessão Referente a terapia Cognitivo-comportamental Se ficou alguma dúvida Referente a esse vídeo Ou vídeo anterior Tratando-se Dessa temática Você pode Entrar em contato Comigo Meu e-mail Vai estar aqui Na descrição Do vídeo E aí eu vou Trazer a tua dúvida Para dentro Da playlist Carla Responde Se tu também Tiver interesse Em algum assunto E gostaria Que eu explanasse Aqui no canal Tu manda A tua solicitação Para o meu e-mail E aí eu vou Trazer para dentro Da playlist Já pedido Tá certo? Só peço Que vocês Têm um pouco De paciência Porque eu recebo Vários e-mails Diários E aí eu vou Atendendo aos pouquinhos Por ordem de chegada Tá bom? Não passa ninguém Na frente de ninguém E então Isso demanda Um certo tempo Até que eu venha Acessar O seu e-mail Tá bom? Mas uma hora ou outra Eu vou acessar Não se preocupe Na descrição do vídeo Também vai estar O link das minhas Redes sociais Instagram Facebook Fanpage Tu pode adicionar Pode seguir Para acompanhar de perto As postagens Que eu faço Referente aos meus projetos Tá bom? Só lembrando Que eu não respondo Mensagens via Redes sociais Certo? Devido ao acesso De pessoas Eu não consigo Dar conta E aí fica um acúmulo De mensagens Então para não ser injusta Responder Alguns e outros não Eu só respondo Por e-mail E por ordem de chegada Inscrevam-se no canal Aqui eu abordo Vários assuntos Dentro de várias áreas A área A qual eu estou Em formação É a psicologia Em virtude disso Eu dou uma ênfase Maior nessa área Mas vez ou outra Eu abordo outros assuntos Também na área de humanas Além da psicologia Na área de saúde Sobre as coisas da vida Sobre séries Sobre filmes Então fiquem à vontade Para se inscrever Se tu gostou Do vídeo Dá um like Se não gostou Dá um dislike Mas coloca no comentário Do vídeo O que foi que você Não gostou O que eu deixei a desejar Para que daí Eu possa ler a tua crítica Desde que seja construtiva E possa melhorar Quanto a minha didática No que diz respeito A construir conhecimento Aqui com vocês Tá bom? Obrigada pela atenção De vocês E até a próxima gravação Tchau Tchau